Não, vai ser mais eu falando, tá? Tá gravando já? Tá gravando? E aí galera, eu a Tainha Costa novamente tô aqui trazendo mais uma coreografia pra vocês no canal É um desafio pra mim por não ser o que eu choque de mara dançar, que é funk, enfim Mas é a música dos meus amigos, Maicon e Vinícius Não percam que está pesada a coreografia Deixem seu like, compartilhem com seus amigos Qual o nome da música mesmo, meninos? Sim, né? Tamo junto Tá caldão, vocês vão dar amarelo Comentem aí os próximos vídeos que vocês querem de próximas coreografias E tamo junto Beijo Mike Vinícius MC Sock E Felipe Araújo 3L O hit do verão Vem! Eu já fui Seu namorado perfeito Se perfeito não é a palavra, eu desconheço Minha família toda te adorava Não tinha jeito, você era amada E das vindas chegou o fim Você quem quis assim Se tá bom pra você, também tá bom pra mim Ô Mike Vinícius Agora é o funk, né? Agora é a parte que ela joga a banda lá em cima Meu WhatsApp toca Livre, livre, leve e louco Olha eu aqui de novo Olha eu aqui de novo Tô 3L, livre e leve e louco Tô 3L, livre e leve e louco É Mike Vinícius, MC Sock e Felipe Araújo Com o hit do verão Tem que respeitar Vocês viram aí Tamo junto Compartilhem Curtam E próximos vídeos estão vindo Pesado Muito links Tamo junto